Hoje é dia mundial da criança. Todas as crianças têm direitos, direitos que são só seus e que têm que ser garantidos. A criança precisa de amor, de confiança e de compreensão. Acompanhar o crescimento dos filhos não é só um direito dos pais, é também uma necessidade de todas e cada uma das crianças. A efetivação destes direitos e do desenvolvimento integral da criança exigem respostas amplas, cuja concretização é da responsabilidade de toda a sociedade. A criança tem direito à educação, a uma rede pública de creche, ou uma escola que contribua para o seu desenvolvimento integral, com menos alunos por turma, com refeições, manuais e material escolar gratuitos, que garanta a prática desportiva e o desporto escolar. A criança tem direito a crescer com saúde, a uma alimentação saudável, tem direito à habitação, a cuidados médicos, a enfermeiro de família, aos serviços de maternidade, pediatria, oftalmologia, nutricionista, psicologia e a dentista. Toda a criança tem direito ao abono de família e ao reforço dos seus valores. Tem direito a transportes gratuitos, tem que ter direito e acesso à cultura e ao desporto. A criança tem de ser protegida do abandono, da crueldade, da exploração e da injustiça. Dessa injustiça e desigualdade que em Portugal empurra 345 mil crianças para a pobreza, enquanto os grupos económicos acumulam milhões e milhões de euros de lucros por dia. A criança tem direito a crescer num espírito de compreensão, tolerância, amizade e de paz. Brincar? Brincar é um direito de todas e de cada uma das crianças. As crianças precisam de mais tempo e de mais espaço ao ar livre para brincar. As crianças precisam, mesmo que os seus pais tenham mais tempo, para a brincadeira. Ora, isso só é possível, travando horários selvagens e com o fim da precariedade laboral. Por mais hipocrisia que ande por aí, a verdade é que quem promove e apoia a exploração dos adultos, promove a degradação de vida das crianças. Garantir os direitos das crianças é também consagrar mais salários, horários dignos, condições de vida, direitos de trabalho, direitos de maternidade e de paternidade. Isto não é uma proclamação de intenções, é uma afirmação suportada em propostas concretas e numa visão de quem sabe que, ao bem do futuro, é preciso garantir hoje os direitos das crianças. Neste Dia Mundial da Criança, brincar, brincar, brincar sempre. E aí E aí